Bom dia meus queridos e amados irmãos, hoje primeiro de janeiro, segunda-feira antes da epifania do Senhor. Hoje a igreja celebra o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 2, versículo de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E o Senhor. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, segunda-feira, primeiro de janeiro, primeiro dia do ano. Temos motivos muito grandes para agradecer ao Senhor. Primeiro por chegar ao final desse ano. Primeiro por ter transcorrido esse ano cheio de alegria, tristeza, dificuldades, vitórias, derrotas. Nós aqui chegamos. E temos a certeza que foi pela graça de Deus. Agradecemos ao Senhor por Ele nos permitir iniciar mais um ano. Que Ele venha com muita graça, com muito amor e, acima de tudo, que nos dê força e perseverança para caminhar diante de tudo aquilo que pode nos acontecer. Hoje, celebramos o dia de Santa Maria. Maria ocupa um lugar único e privilegiado na nossa história. Maria é a porta pela qual o reino de Deus entrou na história, já que, por meio dela, Deus passou a habitar entre nós. Através de Maria, Deus se fez homem e habitou entre nós. Ela é um exemplo de fé, humildade e devoção. Porque mesmo diante de tantas dificuldades, diante de tanta dúvida, mesmo diante de tantas incertezas, ela jamais fraquejou. Ela pode ter sentido medo, pode ter sentido medo de dar a resposta ao chamado de Deus. Mas ela não titubeou. Por fé, ela deu o seu sim. Ao proclamarmos Maria como Mãe de Deus, estamos reconhecendo o seu papel fundamental na história da humanidade e também a dignidade e importância de todas as mulheres e mães. Porque todas desempenham um papel de fundamental importância na geração da vida. Pois é graças às mães que a vida acontece em cada um de nós. Ela nos ensina a dizer sim a Deus e em nossas vidas, mesmo nos dias difíceis, e a confiar nele. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E graças ao sim de Maria, que a tornou Mãe de Deus. Porque se ela não tivesse dado o seu sim, talvez a nossa história seria diferente. Talvez a nossa história não seria como estamos aqui hoje. Queridos e amados irmãos, em Jesus Cristo, o Filho do Homem não é pessoalmente distinto do Filho de Deus. A Virgem Santíssima é verdadeiramente a Mãe de Deus, por ser a Mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Queridos e amados irmãos, confiemos em Maria, Mãe e modelo de dignidade para todos nós. Que tenhamos em Maria a direção para chegar até Deus. Que tenhamos em Maria a direção que nos aponta para um dia conquistar a nossa salvação. Ela, com certeza, não vai nos dar a salvação. Ela, com certeza, não vai perdoar os nossos pecados. Mas ela vai nos direcionar àquele que pode fazer tudo isso. E é ao seu Filho Deus. Ao seu Filho Jesus que nos acolhe. Que nos ampare e que, com certeza, a pedido de Maria, Ele nos concede aquilo que nós precisamos e pedimos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. E que tenhamos um feliz e abençoado, cheios de vitória, um ano de muita paz, de amor e de muita fé. Que o 2024 venha com muita alegria para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.